Eu acredito, em pleno século XXI, numa cidade que era 28 mil habitantes, Tânia colocou para quase 38 mil e de repente, por causa de uma aluna de Tânia, entendeu, a qual ela formou, como todo mundo sabe, nessa cidade criou asa e hoje está fazendo isso com um grupinho que só está prestando para esculhambar com a nossa cidade porque está se beneficiando. Então esse povo de Berimbá, os eleitores, tem que acordar, tem que dar a mão junto conosco para a gente ir para cima, porque essa prefeita é corrupta, não pode ficar mais dentro da cidade, não é mais permitível uma prefeita como ela, nesse lugar, vai ter outras eleições em 16 cidades, aqui em Berimbá também tem que ter porque isso não existe, eu corro atrás dos meus direitos em qualquer lugar do Brasil e na minha cidade, não é por menos não deixo por menos e não tenho medo de nada nem de ninguém, porque Deus me garante. Colde os meus direitos, true, seu paixento! Colde o meu amido, colde o meu amido